Janeiro Roxo, mês de conscientização e combate à ranciníase. Ranciníase é uma doença que afeta a pele e os nervos. Examine sua pele. Veja se há dormência nas mãos, pés, olhos e nas regiões das manchas. Faça o diagnóstico precoce. Há tratamento e cura realizados gratuitamente pelo SUS. As pessoas que convivem com a doença não precisam mudar seus hábitos. Basta realizar exames para monitorar as lesões. Janeiro Roxo, cuidados pessoais que vão além. Apoio, Rede Selinalta.